Olá, muito boa noite a todos que nos acompanham ao vivo pela Rede TV e também através dos perfis do Facebook e do YouTube da Caixa e da Rede TV. Está no ar o sorteio milionário desta noite da Mega Sena. É o concurso 2.327 que tem prêmio principal acumulado de R$ 39.991.654,05. Será que você está com sorte hoje? Esse prêmio pode sair para você. Já já vamos começar o sorteio, então já se prepara com suas apostas em mãos. O nosso globo número 1 está preparado, globo girando e bolas aqui posicionadas. Globo suporte carregado com 60 bolas, numeradas de 01 a 60. E deste globo, então, vamos sortear as seis dezenas milionárias da Mega Sena de hoje. E para conferir tudo de perto e validar o nosso sorteio, eu conto com a presença de dois auditores populares, o Guilherme de Souza e a Rafaela Teixeira. Obrigada pela presença. Eles já conferiram de perto todos os procedimentos prévios e agora também vão validar o nosso sorteio. Então, vamos começar. Por aqui está tudo pronto. Globo preparado, bolas posicionadas. Valendo! Globo número 1 girando, embaralhando as bolas para o sorteio milionário desta noite da Mega Sena. Qual será o primeiro número sorteado? Vem chegando bola 54. Bola 54. Bola 54. Esse é o concurso 2.327 da Mega Sena. Mais um número chegando. É bola 45. Será que hoje é a sua noite da sorte? Você pode ser o próximo milionário da Mega Sena. Qual será o próximo número? Vem chegando. É bola 30. Bola 30. Prêmio nesta noite acumulado acima dos 39 milhões de reais. Vem chegando mais um número. É bola 57. Cruza os dedos. Fica na torcida. Esse prêmio pode sair para você. Vem chegando mais um número. Bola sorteada 37. Só falta mais um número. Será que é o seu número da sorte? Vem chegando. Qual será o próximo número? Bola sorteada 58. Bola 58. Temos aqui as seis dezenas da Mega Sena desta noite. Vamos conferir. 54, 45, 30, 57, 37 e 58. Os auditores confirmam as bolas sorteadas? Sim, confirmo. Sim, eu confirmo. Muito obrigada. Sorteio realizado e validado pelos nossos auditores. Daqui a pouco você pode conferir todos os detalhes deste sorteio direto no site oficial da Caixa na internet. E a partir de agora você pode acompanhar os demais sorteios desta noite das Loterias Caixa através dos perfis do Facebook e também do YouTube da Caixa e da Rede TV. Uma ótima noite para você e até mais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho